Nos próximos capítulos da novela Família é Tudo, Jessica e Hans serão desmascarados na frente do júri durante o julgamento de Electra. Hans e Jessica irão subornar Henrique para manipular as imagens do hotel. Mas os vilões serão surpreendidos quando o perito revelar toda a farsa perante o júri, botando os canalhas atrás das grades. Catarina então fará uma revelação chocante quando visitar Hans na prisão e questionará o rapaz sobre o que eles irão fazer com a Frida, que ainda está mantida em cativeiro. Algo inesperado pode acontecer no dia do julgamento de Electra. Luca e Murilo continuam tentando ajudar Electra a provar a sua inocência. Enquanto Jessica, Electra e Luca conversam sobre o caso, Murilo chega e informa ao casal que conseguiu contratar um novo perito para analisar as imagens do hotel. Ao ouvir a notícia, Jessica fica apreensiva e logo questiona Maurílio sobre quem é o perito que ele contratou. E quem é esse perito, hein? É alguém de confiança? Nós precisamos ter certeza que ele é honesto, né? Me passa os dados dele para eu verificar. Com o nome do perito em mãos, Jessica não pensa duas vezes ao ligar para Hans. Eu consegui o nome do perito. É um tal de Henrique. Eu vou te mandar os dados dele e você tenta suborná-lo para fazer com que ele confirme que a Electra é culpada. Esse cara não pode conseguir essas imagens, Hans. Hans então afirma que irá localizar o rapaz e não deixará que ele descubra a verdade. Não se preocupe, Jessica. Não tem nada que uma boa quantia de dinheiro não faça alguém mudar de ideia. Alguns dias depois, Hans marca uma reunião com Henrique, o perito contratado por Murilo para investigar o caso de Electra. E tenta subornar o sujeito. Apenas me diga o preço e a gente não discute mais sobre isso. E não pense que você tem escolha, porque senão eu mando os meus capangas fazerem uma visitinha para sua família. Devido à ameaça, Henrique se vê obrigado a aceitar o acordo de Hans e decide manipular as imagens do hotel. Algumas horas depois, Jessica e Hans conversam sobre terem conseguido subornar o perito e comemoram. Agora não tem mais jeito. A otária da Electra vai para a cadeia de novo. E dessa vez ela não sai mais de lá. Diz Jessica ao brindar com o canalha. Hans responde. E com ela livre do caminho, a herança da minha tia fica toda para mim. Enquanto isso, Luca e Electra voltam até o bar onde Electra foi dopada. E solicitam as gravações daquela noite. Os dois analisam as gravações e Luca anota algo estranho nas imagens. Espera, você viu o que eu vi? Ao analisar com mais detalhes, é possível ver um homem batizando a bebida de Electra sem que ela perceba. Luca então decide usar um sistema de reconhecimento facial para identificar o sujeito. E logo descobre a localização do rapaz. Electra não pensa duas vezes em ir até o endereço do suspeito. E Luca a acompanha. Ao ficar em cara a cara com o sujeito, Luca ameaça o homem. E mostra o vídeo dele dopando Electra. Acabou pra você, seu canalha! Esse aqui não é você? Batizando a bebida de uma garota inocente na balada há cinco anos atrás? O rapaz fica sem reação ao ser descoberto. E logo revela que ele foi contratado por outras pessoas para fazer aquilo. Me desculpa cara, eu nem uso drogas. Eu não sou esse tipo de pessoa. Foi alguém que me abordou na balada naquela noite e me ofereceu uma grande quantia de dinheiro para fazer isso. Mas eu não sabia quem era. Eu nunca tinha visto essa pessoa na minha vida. Electra fica chocada com a revelação. E insiste para que o rapaz tente se lembrar do rosto do contratante. Por favor, você precisa lembrar. Isso pode salvar minha vida. Tenta lembrar apenas das características físicas dele. O sujeito responde. Eu não consigo, eu estava meio bêbado naquela noite e estava tudo muito escuro. Eu só lembro que era um homem. Ele usava um terno e parecia ser alguém importante. Electra então implora para que o sujeito testemunhe isso no tribunal. E após muita insistência e ameaças de Luca, ele acaba aceitando. O dia do julgamento chega e Jessica e Hans fazem questão de comparecer na audiência. Ao chegar no local, Jessica diz. Nossa, eu não perderia isso por nada. Mal posso esperar para ver a cara da otária da Electra sendo condenada de novo. Hans comenta. E eu mal posso esperar para os idiotas dos meus primos perderem a herança da minha tia. E deixarem tudo para mim. Logo em seguida, Electra chega e Jessica diz. Ai amiga, eu vim te prestar apoio. Fica tranquila, viu? Que vai dar tudo certo. Depois de hoje, você vai finalmente ser livre. Assim que provar sua inocência. Eu acredito em você. Electra agradece e o julgamento se inicia. Durante o julgamento, Luca revela ao juiz sobre o vídeo que encontrou de Electra sendo dopada no bar da balada. Jessica então arregala os olhos e comenta com Hans. Eu achei que você tinha cuidado disso, seu imbecil. O que será que eles descobriram nessa gravação do bar? Hans parece apreensivo e responde. Eu não lembrei das câmeras do bar. Droga. Espero que não tenham encontrado nada muito relevante. Luca exibe o vídeo para todos e chama o suspeito de ter dopado Electra para depor. Ao ficar de frente para o juiz, o rapaz afirma. Eu fui pago por um homem para dopar a bebida dessa moça. Mas eu não lembro de como ele era. Apenas me lembro que ele usava um terno. Ele parecia um rapaz de negócios. Parecia ser uma dessas pessoas que tem muito poder sobre os outros. Nesse momento, Jessica e Hans engolem a seco. E ficam assustados que as máscaras deles possam cair a qualquer momento. O juiz então pede para o perito contratado por Murilo exibir os vídeos do hotel. O rapaz exibe as mesmas imagens já vistas anteriormente. Onde somente Electra é vista entrando no quarto com Luca. E mais ninguém. Jessica fica aliviada e comenta. Ufa! Pelo menos para isso você foi capaz, né Hans? Você conseguiu fazer com que o Henrique manipulasse as imagens do hotel. Hans responde. É. Depois dessa não tem como a Electra ser inocentada. No entanto, o perito afirma. Como podem ver, esse é o vídeo que vocês já conhecem. Onde mostra Electra e Luca entrando sozinhos no quarto do hotel. É o vídeo que incrimina, senhorita Electra. Mas eu sou um profissional honesto demais para não revelar que eu fui contratado para manipular essas imagens. Afirmo aqui na frente de todos e de vossa excelência. Que o senhor Hans Mancini me procurou, ameaçou a minha família e me pagou para que eu adulterasse esse vídeo. Todos ficam chocados. Inclusive o juiz. Jessica e Hans arregalam os olhos e ficam espantados com a atitude corajosa do perito. O juiz então pede para que o perito explique melhor a situação. E o rapaz afirma. O senhor Hans Mancini me procurou. E me pagou uma quantia exorbitante de dinheiro para que eu manipulasse as imagens. E fizesse parecer que a Electra e o Luca estavam sozinhos naquele quarto. Ele ameaçou a minha família caso eu não fizesse. Como eu garanti que nesse momento minha família estaria em um lugar seguro? O vídeo original é esse aqui. O perito exibe o verdadeiro vídeo onde um homem todo de preto e encapuzado invade o quarto do casal. E sai logo em seguida. Assim que o vídeo acaba, o perito afirma. Essas são as imagens verdadeiras, vossa excelência. Também tenho aqui as imagens de quando Hans me procurou em meu escritório. E me pagou para que eu fizesse esse serviço. Inclusive ele está logo ali. O senhor me subestimou muito feio, senhor Hans. O perito então aponta para Hans, escondido entre as pessoas na audiência. Furioso e desesperado, Hans não sabe onde enfiar a cara e se levanta ao se questionar. Mas que absurdo é esse? Do que você está falando? Assim que toda a atenção vai para Hans, o suspeito de ter dopado Electra lembra do rosto do rapaz. E desesperado afirma. Meu Deus! É ele! Esse foi o homem que me pagou para batizar a bebida da ré. Vendo ele agora pessoalmente, eu pude reconhecer. Um homem moreno de terno. É você! Você veio até mim naquela noite e me pagou para que eu drogasse essa moça. Jéssica fica incrédula ao ver Hans sendo exposto na frente do júri. E o canalha começa a gaguejar, afirmando que tudo é um mal entendido. Electra fica chocada, mas não surpresa. E ao ver Jéssica ao lado de Hans, afirma. Agora tudo faz sentido. Meu Deus! É claro que foi você! Você andava com a Jéssica na época. Foi ela que impediu para você fazer isso? Jéssica fica chocada com a acusação e afirma. Do que você está falando, Electra? Eu sou a sua melhor amiga! Eu não tive nada a ver com isso! O juiz imediatamente bate o martelo e pede a prisão preventiva de Hans. Antes que pudesse ser algemado, desesperado, Hans revela. Tá bom! Fui eu sim! Mas eu não vou me ferrar nessa sozinho. A Jéssica foi quem me pediu para fazer isso tudo. Ela é obcecada pelo Luca e sempre teve nojo de você, Electra. Essa piranha participou de tudo! Jéssica fica sem ter onde enfiar a cara. E é algemada junto com Hans. E aos berros ela ameaça. Eu vou te matar, Hans! Eu vou te matar, seu traíra! Reze para eu não ser solta, porque eu vou atrás de você até o inferno! Electra, Luca e Murilo ficam chocados com a confusão no tribunal. Luca comenta. Eu não acredito que a Jéssica foi capaz de fazer algo assim. Esse tempo todo, foi ela. Isso chega a ser doentio. Murilo afirma. E o Hans, fazer isso tudo por poder e dinheiro? Trair a própria família? Eu sempre achei que ele fosse de má índole, mas eu nunca imaginei que ele seria capaz de fazer algo assim. Com lágrimas nos olhos, Electra discorda. Meu primo sempre foi suspeito de ser uma pessoa ruim. Eu e meus irmãos nunca confiamos nele. Mas a Jéssica! Eu tô chocada! Ela era minha melhor amiga! Como ela pôde fazer isso comigo? Electra chora e recebe o apoio de Luca e Murilo. O juiz então concede a inocência de Electra e retira todas as acusações em cima da jovem. Alguns dias se passam e Electra comemora com sua família que o caso foi encerrado. E que agora ela e os seus irmãos finalmente terão acesso à herança de Frida. Com o encerramento do caso, Murilo vê o relacionamento entre Luca e Electra se fortalecer cada vez mais. E então, decide seguir em frente, deixando de lado os seus sentimentos pela mocinha. O advogado volta a se envolver com Chantal e embarca em uma nova relação ao pedir a jovem em namoro. Depois de tudo, Luca pede a Electra em casamento, enquanto Jéssica e Hans apodrecem atrás das grades. Mas um segredo é revelado quando Catarina decide visitar Hans na prisão. Ao pegar o telefone para falar com o filho através do vidro, Catarina encara o vilão com um olhar frio e questiona. E agora, meu filho? Agora que os seus primos ganham a herança, o que nós vamos fazer com a Frida no cativeiro? Nada disso estava em nossos planos. Um beijo e até mais!